O Hospital Cacema de Campo Grande realizou o primeiro simpósio de sepse, abordando a importância dos protocolos de detecção precoce da doença, com a equipe clínica do hospital. Então a importância da abordagem desse tema aqui é fundamental para que a gente consiga atender melhor aos nossos pacientes, dando a eles uma assistência muito melhor. Então é sempre fazendo uma reciclagem com o que tem de novo, atualizando o protocolo. A gente precisa saber identificar a sepse, saber tratar e abordar da forma correta para que diminua a chance de o paciente ter uma piora clínica ou até um desfecho ruim. A sepse é uma doença desencadeada por uma inflamação que se espalha pelo organismo por uma infecção e que pode levar à queda da pressão arterial e falência dos órgãos. O simpósio foca justamente no protocolo de sepse para detecção precoce. Atualmente a gente tem instituído no Hospital Cacema de Campo Grande e o projeto, o simpósio, é com o intuito de fortalecer aquilo que a gente já tem, para que todos tenham conhecimento. Porque a gente sabe que as primeiras horas de tratamento na sepse são decisivas para o desfecho clínico do paciente. Então desde a classificação de risco, que é quando o enfermeiro faz essa análise do paciente, verifica todos os sinais e sintomas que podem ser sepse. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti